Êêêê! Como é que é? Ora, a melhor forma de vocês garantirem que o vosso ano vai ser bom é começarem logo a fazer as escolhas certas. Ir a um espetáculo de stand-up meu é garantidamente uma dessas escolhas, por isso venham ver o pequeno problema, o espetáculo que está muito giro, que eu vou estar em Lagos, pouquíssimos bilhetes já, vou também a Almada, Campo Maior, Sardual, Palmela, Moura e Leiria pela segunda vez. Vamos ainda ter Vila Real de Santo António no dia 5 de Abril, que entretanto surgiram datas novas depois de já ter acabado de gravar o vídeo. Vou também a Almeirim, Benedita, Alcochete e Portimão, aqui para a malta da Terra na Dzer, que é o que só anda a atuar lá para fora. Ainda segunda vez em Lisboa e segunda vez em Far, onde irei gravar o espetáculo no bonito Teatro Ledes. E ainda chamusca no dia 25 de Maio. Portanto, bilhetes para tudo isto aí à vanda, vou deixar o link para os bilhetes aqui em baixo. Por favor, comprem bilhetes, porque é que cá comprei uma casa e vocês sabem como é que funciona a vida. Dá-me jeito que vocês apareçam. E agora sim, vamos ao primeiro vídeo do ano, que era para ter sido o último do ano passado, mas pronto, entretanto meteu-se o Natal e vocês sabem como é que é a vida, né? Vamos a isso. Há coisa de um ano fiz um ordinário especial réveillon que consistia num host às dez pessoas que mais contribuíram para estragar o ano a mais gente. Ou pior ainda, a mim, num simbólico ato de catar-se comunitária. De maneiras que este ano a ideia é fazer a mesma coisa, pois eu aprecio de veras fazer hosts. E estes em vídeo são os melhores, porque a minha integridade física a priori está salvaguardada. Vamos a isso. Em décimo lugar temos António Costa, que como sabemos nos últimos anos tem irritado muita gente. Maioritariamente pessoas como nós, mas também os ministres e secretários de Estado que ele próprio escolheu. Nos últimos anos foram quase 20 governantes a bazar dos governos dele. O Costa recebeu mais nagas no governo do que a Cláudia Nayar em todo o percurso escolar. Como é que o Costa pode ser mau a dar cunhas quando dar cunhas e não praticar o socialismo são as únicas coisas pelas quais o Partido Socialista é conhecido? É que isto tinha tudo para correr bem. Em 2015 António Costa sai da Câmara de Lisboa com aquela que seria aparentemente a missão mais fácil de sempre. Tirar o Passos do governo que com as medidas da austeridade impostas estrangulou brutalmente as classes baixa e média baixa. Relembro que em 2015, para a maioria dos portugueses, o Passos era tão bem visto como o Numeiré hoje em dia. Não era só fisicamente que o comparavam ao Salazar. E nem assim o Costa conseguiu ganhar as eleições. Só que o menino António queria andar na bicicleta à força. Então foi arranjar duas rodinhas que apesar de ambas serem do lado esquerdo até aguentaram bem quatro anos de volta a Portugal. Em 2019 o menino António quis tirar as rodinhas mas as rodinhas disseram calma. Podes andar sem rodinhas, mas não vais para o meio da estrada senão ainda atropelas as pessoas como até amigo Cabrita. Mas o menino António ignorou e foi para a estrada na mesma. Então as rodinhas estragaram-lhe a bicicleta, que é como quem diz, chumbaram-lhe o orçamento de 2022. O menino António fez birra e disse à mãe que somos nós portugueses que tinha que confiar nele, que já era crescido e que já sabia andar de bicicleta sem rodinhas e que já estava preparado para andar na estrada dos crescidos. E a gente, ingenuamente, lá lhe deu uma bicicleta nova sem rodinhas para o menino andar. Em menos de nada quitou a porra da bicicleta, pôs um motor de hidrogênio naquilo, foi até sinos pela nacional sem as mãos no guiador e ainda emprestou a bicicleta aos amigos drogados. Um ano e meio durou a porra da bicicleta. Até o João Félix aguentou mais tempo a ser treinado pelo Simeone. Vamos ver agora quantos anos é que o menino António vai esperar até se candidatar à presidência da República. Algo tão imprevisível como a Eurovisão deste ano ser alvo de protestos contra Israel. 2023 começou com Luís Castro, mítico jogador do Agda, descansadinho no Brasil a treinar o histórico Botafogo. Botafogo esse, que não sendo campeão desde 1995, estava a viver uma época de sonho. Quase no fim da primeira volta, o fogão estava disparadíssimo em primeiro lugar. Mais do que a fazer uma época histórica em termos matemáticos, Luís Castro estava a dar esperança aos adeptos, conquistando inclusivamente um título, a Taça Rio. O trabalho de Luís Castro estava a ser tão bom que acabou por chamar a atenção do dono do Al Nasser, Cristiano Ronaldo, que lhe telefonou porque CR7 é daqueles que já pode escolher quem é que o vai treinar. Quando saiu do Brasil, no final de Junho, Luís Castro tinha deixado o Botafogo com 7 pontos de avanço para o segundo. Só que não é só no equipamento que o Botafogo é parecido com o Portimonense. É no azar também. Numa de manter ao máximo as dinâmicas do Luís Castro, o Botafogo quis ir buscar alguém o mais parecido possível. Só que para a maioria dos brasileiros, para ser parecido, basta ser do mesmo país. Foram então buscar o Bruno Lages, que em 15 jogos conseguiu 4 vitórias, 4 derrotas, 7 empates e a eliminação da Sul-Americana, a segunda maior competição internacional do continente. No entanto, quando o Bruno Lages foi despedido, o Botafogo ainda estava em primeiro com 7 pontos de avanço. Foram então buscar o brasileiro Thiago Nunes, que pelo nome podia muito bem ser meu primo, e ele treinou a equipa nos 12 jogos que faltavam para o fim do campeonato. Lembrando que estavam em primeiro com 7 pontos de avanço. Já está na pele. 1968, 1995 e agora 2023. É o glorioso! Seremos campeões! Acabaram em quinto. Para os adeptos do Botafogo, a saída de Luís Castro foi um duro golpe que indignou e irritou muita gente este ano. Foi o gatilho do descalabro. Luís Castro fica em 9º lugar nesta lista, porque era em 9º que o Botafogo iria ficar se o campeonato tivesse mais 5 jornadas. Isaltino Moraes estragou o ano a muita gente. Não. Só a meia dúzia de nerds que acham que um cargo público da importância de uma presidência de um dos mais populosos municípios do país deve ser desempenhado com a maior consideração e respeito para com os munícipes e contribuintes exigindo que as despesas autárquicas sejam submetidas ao mais rigoroso escrutínio e não gastos de ânimo leve milhares de euros do erário público. Mas tirando isso, Isaltino Moraes apenas facultou ao mundo uma belíssima lista de estabelecimentos da restauração com sede no município de Oeiras. Parabéns, já foram à casa em Galega. O arroz lavagante é maravilhoso. Nos arcos, arroz marisco e o peixe grelhado então... nem se fala. Um astrolábio, peixe fantástico. Facultou essa lista durante uma assembleia municipal na qual foi questionado por ter gasto 140 mil euros da câmara em almoços e jantares? Epá, facultou. Mas quer dizer, uma lista deste gabarito não se consegue sem investimento. O homem, para poder recomendar, tem que experimentar primeiro que aquela pança não se mantém do nada. E se recomendou 53 restaurantes, imaginem quantos é que teve que experimentar. Para os restaurantes citados, o Isaltino Guide foi um sucesso. Até fizeram um site e eu próprio confesso que tem a lista nas notas do telemóvel, caso um dia esteja com fome para aqueles lados. É certo que a maior parte dos restaurantes são um bocado caros para o meu orçamento, mas é expectável que uma pessoa que durante mais de um ano só comeu comida da cantina da prisão, tão depressa na queira voltar uma tasca. E o número 7 é o Cristiano Ronaldo. Como é óbvio, é nem a estar a dar outro número ao CR7. Cristiano que irritou muita gente este ano por ter escolhido, não ser escolhido, por nenhum clube com chances reais de ganhar a Liga dos Campeões. Pelo menos aquela que organiza a UEFA. Basicamente ele fez o move dos incels no Instagram. Mandou DM ao PSG, oi estás linda. Mandou DM ao Real Madrid, hoje vi uma foto nossa e lembrei-me de ti. Mandou também DM ao Bayern, vamos beber uma. Mandou DM a várias, a várias. Menos ao suposto clube do coração. Os Sportingistas ficaram chateados e com razão porque ele preferiu ir para um país onde se bate nas mulheres do que para um clube onde se bate nos jogadores. Mas no final ele é que ficou a perder. Em vez de estar a mandar vir com o árbitro num jogo contra o Vizela numa segunda-feira à noite e a ser entrevistado pelo Guilherme Geirinhas na sua marquise ilegal, está só a ser o jogador mais bem pago do mundo, estúpido. Ao aceitar participar neste processo de sportswashing dos países árabes, que com dinheiro aparentemente infinito maquilham os seus podres éticos e sociais, Ronaldo finalmente desfeja aquela ideia de que só o critica quem tem inveja. A partir de agora também já o pode criticar quem tem razão. E Marcelo Rebelo de Sousa repete a presença na lista e repete a posição do ano passado. É verdade? Parece que o nosso presidas não consegue passar um ano sem nos envergonhar. E por favor parem de dizer que o Marcelo de antigamente era igual a mim. Não. Aquilo que ele tem na cara é uma escolha. Ele tinha matéria-prima para fazer melhor, mas decidiu fazer aquilo. O que eu tenho na cara é o que cresce. Aqui de lado não pegou. Eu não sei se é falta de testosterona se o que é. Eu não saio assim à rua porque quero. Eu saio assim porque isto é o melhor que é que consigo fazer com aquilo que tenho. Adiante. Se os primeiros anos enquanto presidente até foram mediaticamente fofinhos, com beijinhos, abracinhos, mergulhinhos no mar e a justa conquista da alcunha Marcelfi, nos últimos anos Marcelo tem vindo, digamos, a aparvalhar-se. Só em 2023 Marcelo conseguiu, assim de repente, ir para dentro de uma trincheira na guerra da Ucrânia só porque aquilo dá umas fotos muito fixe. Comentar o decote de uma miúda com a idade para ser neta dele. A filha mais bonita do que a mãe. E somos as duas Marias. Mas a filha... Não, vai numa lirinha para já ver o bem quanto conta. Dissolver o parlamento, apesar do Costa lhe ter dito que não era preciso gastar dinheiro com eleições antecipadas, que ele punha lá o coisinho a tomar conta daquilo até às eleições a sério. Ver o seu nome envolveu-te em polémica por causa de uma suposta cunha a acessos de saúde no caso das gémeas luso-brasileiras. Mas o que mais me irrita são a merda dos passou-bem-já-bruta que o homem faz. Em 2022 foi no gajo da Web Summit, que como ainda é novo tem capital para aguentar, mas em 2023 já arrebentando um homo a plata à sua santidade. Marcelo leva raspanete porque me fez ter pena do maior representante de uma das organizações mafiosas mais perigosas do mundo. E isso não se faz. Quem diria que a senhora que em 2004, no seu programa de televisão, ofereceu carros a toda a plateia e que por isso até se imortalizou em meme, iria perder o estado de graça ao ponto de em 2023 ser uma das personalidades mais odiadas do mundo. É fins a espinhas no ofereceu porque não foi bem isso que aconteceu. Imagina que te oferecem um carro novo num programa de televisão, mas quando aquilo acaba, se quiseres ficar com o carro, tens que pagar ainda mais de 6 mil dólares em impostos. O que é certo é que Oprah Winfrey tornou-se muito multimilionariamente rica. Só que em vez de fazer aquilo que qualquer multimilionário minimamente esperto faz quando se torna multimilionário, desaparecer e ser feliz, continua a aparecer publicamente. Só que quando uma pessoa enriquece cultivando uma imagem de proximidade com os mais necessitados, mas na sua vida quotidiana, leva uma vida de luxo e conforto inimagináveis, é natural que aos poucos seja mais difícil estar em sintonia com o modo de pensar do cidadão comum. Ou seja, é seguro afirmar que a Oprah não sabe a quanto é que está o azeto hoje em dia. 2023 ficou marcado pelos terríveis incêndios no Havaia que dizimaram quase 7 mil hectares e mataram mais de 100 pessoas. E a Oprah, que tem uma pequena propriedade em Maui, na ilha mais afetada pelos incêndios, é coisa insignificante. Estamos a falar de cerca de 4 km², portanto maior que toda a área do Parachal. Então a Oprah, para ajudar os vizinhos que ficaram desalejados e sem nada, decidiu criar um fundo de emergência. O resultado foi mau. Ela fez um vídeo com o seu amigo, também multimilionário, Dwayne The Rock Johnson, a pedir às pessoas, aquelas que como nós sabem a quanto é que está um litro de azete, para doarem dinheiro para esse fundo. Mas calma que a Oprah e o The Rock doaram 10 milhões do bolso deles, 5 milhões cada um. Só que a Oprah tem uma riqueza estimada em 3 mil e 500 milhões, que traduzindo para números de gente normal, é como se tu tivesses 3 mil e 500 euros, enquanto o resto do mundo anda a ganhar entre 15 a 20 céntimos por ano. E depois dissestes assim, é dou 5 paus e vocês metem o resto. Digamos que a malta não acha a piada. Em quarto lugar temos Christine Lagarde, que ao fim ao cabo, enquanto presidente do Banco Central Europeu, é, vá, o rosto das dificuldades sentidas por milhões de famílias europeias, que este ano viram-se à rasca com as bruscas subidas das taxas de juros. Ai mas a economia e o caralho... Tá certo, mas as taxas de juros começaram a disparar usando como desculpa a invasão à Ucrânia. Só que faltou explicar à malta o que é que a Ucrânia tem a ver com o empréstimo de um T2 em severo do voga. E enquanto o estrangulamento acontecia, a banca registava lucros recorde. Até setembro, os 5 principais bancos portugueses embocharam quase 3,3 mil milhões, mais 75% do que em 2022. Ai mas as taxas ficaram muito baixas durante muito tempo. Tá bem, mas começassem a subir mais cedo e aos poucos. Nem é para o ficarem do nada a maior subida desde a crise de 2008. Ai mas as pessoas são burras porque não escolheram a taxa fixa. E há, porque perante a escolha preferir taxa variável ou pagar quase o dobro por mês, toda a gente é burra ao ponto de preferir ter um pouco mais de manobra no orçamento mensal. E a senhora Lagarde ainda vê dizer que é contra o aumento dos salários porque isso faz disparar ainda mais a inflação. Mas ela própria teve um aumento de 6 mil euros de 2021 para 2022. Passou de ganhar 421 mil por ano para ganhar 427 mil por ano. Se a ganhasse assim até podiam pôr euro embora a 50% porra. Mas o pior que ela fez este ano foi isto. A senhora Lagarde está a fazer o trabalho dela com uma insensibilidade social todo o tamanho. É o que se pode dizer. Fez-me concordar com o calhau do Zé Gomes Ferreira. É que o resto ainda perdoava. Agora isto. Luís Rubiales não é uma pessoa fixe, né? Parece-me consensual. Mesmo que ele não tivesse beijado a Jenny Hermoso daquela forma e naquele contexto, ele já emanava na sua postura pública uma certa aura de pato-bravo, né? Aquela pinta de quem põe um litro a mais de aftershave do que o necessário. Mesmo antes da beijaria inconsentida às jogadoras da seleção espanhola, Rubiales já andava envolvido em macacadas duvidosas, né? O tio dele, que chegou a ter um cargo lá na federação, denunciou que em 2020 Rubiales organizou festas e orgias num chalé privado pagas com fundos da federação. Em 2022, o jornal El Confidencial publicou áudios de conversas entre Rubiales e Piquet, o ex da Shakira, que continham negociações sobre o pagamento de umas comissões na ordem dos 24 milhões de euros para que afinal fora da supertaça espanhola passasse a ser jogada na Arábia Saudita e sempre com a presença do Barcelona e do Real Madrid. Portanto, é seguro dizer que quando uma pessoa pensa em honestidade e ética, não é o Rubiales que nos vem logo à cabeça, né? Ainda por cima, depois da beijaria ter sido testemunhada e denunciada por todo o mundo, recusou-se a retratar-se, porque ainda hoje deve achar que aquilo que ele fez não tem mal de nenhum. É aquela falta de noção característica de quem trata o empregado de mesa por pistochef. E no fim, lamenta-se que ficou uma vitória histórica no Mundial de Futebol Feminino manchada para sempre pelo Andrew Tate de Las Palmas. ALERTA NOVO REPETANTE ALERTA NOVO REPETANTE É verdade, chegou a vés de Elon Musk, que mantendo o padrão dos últimos anos, continuou a fazer e a dizer merda em 2023. Depois de ter comprado o Twitter por 44 mil milhões de dólares, um valor que daria para cobrir os prejuízos dos incêndios do Hawaii oito vezes, Helio Mosca insistiu que o que era preciso fazer para salvar a plataforma da Brigada do Politicamente Correto era trocar o nome do Twitter para X. A medida foi, naturalmente, um sucesso. Metade das pessoas vazaram de lá e a outra metade continua a chamar Twitter àquilo. Portanto, na vida dele não foi só o implante capilar que não pegou bem. Surgiram ainda várias queixas de pessoas que trabalharam para ele, quer na Tesla, quer na SpaceX, que disseram que o supremo líder dos incels e portador da maior crise de meia-idade desde Napoleão, surpresa das surpresas, não cumpre os mínimos de segurança nas fábricas e é daqueles chefes que liga para ti às três da manhã exercendo assédios morais e pressões psicológicas. Mas como é não estou aqui só para dizer mal, em Agosto lá teve uma ideia digna da sua infinita genialidade. Desafiou o manda-chuva do Facebook, o Zuckerberg, para uma sessão de porradaria dentro de uma jaula. E isto sim é que devia ter acontecido. Eu não sei porque é que não andou para a frente. Se o Zuckerberg se cortou podia muito bem ter ligado ao Simeonov, né, que já está habituado a bater a merda. Mas para mim o pior erro que ele cometeu este ano foi o facto de se ter posicionado publicamente como antissemita concordando num tweet com a teoria da substituição, o que levou a uma carrada de anunciantes a saírem do Twitter. E quando teve a oportunidade de esclarecer publicamente o seu posicionamento, mandou os investidores para o caralho. Bem, a confusão ideológica que isto deve ter sido para certas pessoas é que criticar Israel e mandar investidores para o caralho supostamente é a atitude da esquerda radical, não do maior expoente atual do neoliberalismo. Pá. Pois, sem grandes surpresas, 2023, tal como 2022, ficou marcado por uma nova guerra. É o que o mundo precisava. Uma salva de palmas para os envolvidos. E se no ano passado era mais fácil materializar um culpado e descarregar no Putin, que também podia estar nesta lista, não fosse eu achar que três repetentes já seria demais, o conflito entre Israel e Palestina tem uma série de nuances históricas que não permitem culpar de forma simplista uma só pessoa. Fica então o primeiro lugar em ex-eco entre os parvalhões do Hamas e os parvalhões de Israel. Eles sabem quem são. Que andam há décadas neste ciclo vicioso de quem é que disparou primeiro. E tu é que começaste e não sei quê. Qualquer pessoa decente entende que é legítima uma reação qualquer por parte de Israel ao atentado de 7 de Outubro. Da mesma forma que qualquer pessoa decente entende que a reação não devia passar por uma ofensiva cem vezes mais agressiva que resulta numa espécie de extermínio étnico. Nem é preciso ser especialista em geopolítica internacional para saber que se um doido qualquer te manda com um ovo podre tu respondes com um balão cheio de mis. Não vais agora atirar uma granada e queimar-lhe o fia de ponte. A reação tem que ser proporcional. Senão a malta topa que tu ainda és pior do que ele e perdes a razão. E 2023 foi muito isto. Houve ainda algumas pessoas que para mim estragaram o ano ao terem deixado o mundo dos vivos entre as quais o comandador Nabeiro, Luís Aleluia, Joaquim Pessoa, José Matoso, Sinead O'Connor, Tina Turner, Rita Lee, Andre Brauer, Matthew Perry, Sara Tavares e a minha conterrânea Margarida Tangarrinha que também este ano tive a honra de ainda conhecer pessoalmente. Obrigado por terem visto O Ordinário em 2023. Espero que continuem este ano. E não se esqueçam de comprar bilhetes para pequeno problema e de subscrever por 2 euritos por mês o meu Patreon que em 2023, curiosamente, teve mais do triplo dos vídeos que eu pus aqui no YouTube. Nomeadamente esta perla. Nada mais, nada menos do que uma gincana de tratores. Dá tudo, dá tudo, vira, 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 vira. O que me interessa é ver isto a acontecer. E faz drifts. Estava à espera de ver um trator. Teruá! Olha agora, olha agora. Desapareceu a roupa. Onde é que está a roupa da senhora? Não há. Não há. Passam por lá e subscrevam que eu tenho medo que a Euribor volte a disparar. Tá bem? Obrigado e adezinho!